Oi pessoal, então, hoje eu vou ensinar como configurar, deixar preparado o OpenGL e o Glute também, algumas coisas, né, e no CodeBlocks, pra gente poder deixar tudo configurado, criar uma função de inicialização pra poder deixar essas configurações lá dentro e deixar tudo preparado pra no próximo vídeo a gente começar, de fato, a desenhar um triângulo, ok? Então vamos lá, esse é um vídeo curtinho, vou tentar explicar tudo com calma. A primeira coisa que a gente vai fazer é, antes de criar a janela com o Glute, nós vamos definir qual que é o modo que a gente vai estar trabalhando, como que essa janela vai funcionar, tá? Então a gente vem e chama essa função, GluteNicheDisplayMode, e o primeiro parâmetro que a gente vai passar é Esse GluteSingle, o que ele quer dizer, é que a gente vai estar trabalhando com um FrameBuffer só, ou seja, uma janela. Uma forma interessante visual de pensar isso é pensar que você tem uma tela branca, onde você vai desenhar uma folha de papel, qualquer coisa assim, e você desenha um triângulo nela. Se você quiser mostrar esse triângulo um pouco pra cima, o que você tem que fazer é, você só tem essa tela, então você tem que desmanchar aquele triângulo e redesenhar ele um pouco mais pra cima, tá? Isso é basicamente o que o GluteSingle aqui quer dizer, você vai estar trabalhando só com uma tela, tá? Existe o GluteDouble, que você vai estar trabalhando com duas telas, então o que você pode fazer é, deixar uma tela sendo exibida com um triângulo, desenha o outro triângulo escondido no fundo um pouco mais pra cima, e de repente troca instantaneamente as duas janelas. É uma outra forma de você mostrar, mas interessante pra animação. Como aqui a gente não vai estar trabalhando com animação ainda, então o GluteSingle vai ser o suficiente, ok? Então vamos lá, outra coisa que a gente tem que especificar é que a gente vai estar trabalhando com cores, então a gente vai especificar que essa janela vai ser com GluteRGB, tá? Não precisa do RGBA, porque a gente não vai estar trabalhando com transparência agora, então só RGB é suficiente, beleza? Pronto, então agora a gente definiu como é que vai ser o display, ele cria janela, então falta agora a nossa função de inicialização, tá? Eu vou chamar ela de inicializa mesmo, isso, e a gente vai chamar ela antes do mainloop, tá? Porque aí a gente vai deixar tudo configurado antes do mainloop rodar e do programa realmente começar a funcionar. Então vamos lá, eu vou definir essa função aqui e vamos começar a configurar ela, tá? Mas antes disso, eu queria explicar o que essas funções do OpenGL vão fazer na janela. Aqui a gente vai colocar uma projeção ortográfica, ou seja, não vai ter uma ideia de profundidade, e a gente vai fazer com que defina nessa janela nossa, que tem 600 por 600, as coordenadas nossas do plano XY aqui. Então nós podemos ter uma janela de 600 por 600, mas onde o canto esquerdo da janela é zero e o canto direito vai representar a posição 10 nesse plano, no eixo X, entendeu? Então nós temos essa liberdade para poder colocar as coordenadas independente de quantos pixels a gente tem na tela, tá bom? Antes disso, eu queria só mostrar aqui no Blender a diferença entre projeção em perspectiva e ortográfica, tá? Temos aqui dois cubos, né? E estão em projeção perspectiva. Se eu pego esse cubo aqui e movo ele no eixo Y, você consegue claramente perceber que ele está ficando menor, tá? Então você percebe essa diferença entre eles. Vocês podem perceber aqui também que esse ponto e esse ponto, eles estão, na verdade, no Z aqui, no azul, eles estão no mesmo lugar. Porém, aqui você consegue perceber a diferença entre eles. Por quê? Por causa da perspectiva que a gente está tendo, tá? Simulando o espaço 3D aqui. Agora, como a gente vai trabalhar com duas dimensões, se a gente quer uma projeção ortográfica, essa projeção ortográfica, o que ela faz é isso daqui. Eu coloquei uma visão de frente, vocês conseguem ver que ainda tem, está em perspectiva ainda, mas se eu coloco nessa visão de frente e coloco projeção ortográfica, o que acontece é isso. Vocês podem ver aqui que os pontos, como eles estão na mesma posição no Z, eles acabam ficando um em cima do outro certinho, tá? Então, isso é muito interessante para conseguir trabalhar com com programas em 2D, como AutoCAD, por exemplo, né? Na parte de desenho de plantas e vários outros programas. E uma coisa que você consegue perceber é o seguinte, na projeção ortográfica, como eu disse, se eu deixo esse cubo muito longe, você percebe a diferença. Na projeção ortográfica, não. Então, são os mesmos cubos, mas não te dá uma ideia de profundidade, tá? Então, o que a gente vai trabalhar agora é com essa visão em projeção ortográfica no OpenGL, ok? E como que a gente configura isso? Vamos lá. Aqui na função de inicialização, primeiro a gente tem que indicar para o OpenGL com qual matriz que a gente quer trabalhar, tá? Qual matriz que a gente vai pegar dele e fazer alguma coisa. Então, a gente vem aqui em GLMatrixMode e passa GLProjection, tá? Que é a matriz de projeção. Agora, o que a gente faz é vamos zerar essa matriz. Isso é uma boa prática porque vai tomar parte do seu programa, você modifica ela e aí precisa chamar uma função, então, às vezes, ela pode não estar com a matriz identidade, né? Está zerada, assim. Então, o que a gente faz para zerar ela, ou seja, deixar ela neutra, é carregar a matriz identidade dela, que é isso que essa função aqui faz, tá? Então, a gente indicou qual matriz que é, carregou a identidade, então agora ela está neutra. E agora a gente vai chamar uma função do OpenGL, que é o GLOrto, que ele cria para a gente, para a gente não ter que criar na mão, ele cria uma matriz de projeção ortográfica, bastando a gente formar os argumentos. Então, aqui a gente indica no eixo X, qual que vai ser o canto esquerdo, né? O máximo que a gente vai ter. Então, eu vou definir aqui para a gente ir de... Vamos trabalhar de menos 10 a 10, tá? No Y também. Agora a gente pega a parte de baixo do eixo Y, vai ser de menos 10 a 10 também. E por fim, a gente tem o eixo Z. Como a gente vai desenhar no plano XY, o Z que a gente precisa é só o suficiente para que a gente consiga visualizar o plano XY. Ou seja, eu vou colocar aqui de menos 1.0 até 1.0, que aí ele acaba compreendendo todo o plano XY. Então, beleza. Só com essas funções aqui a gente já configurou e deixou no jeito para começar a desenhar. Mas tem mais uma coisa que eu queria deixar configurado, que é a cor para limpar a tela. Como eu disse no caso do exemplo do triângulo, quando você vai apagar a tela, ou seja, você vai limpar aquela tela para começar a desenhar de novo, você pode estar desenhando em uma tela preta, em uma tela branca. Então, essa daqui é a cor que você define para ser a cor de fundo que toda hora você vai usar para limpar aquela tela. Tá bom? Então, aqui eu vou deixar como preto mesmo. O quarto parâmetro é a transparência, mas a gente não vai mexer com isso aqui. Então, tanto faz. A gente não está usando. Você pode deixar 0.0, 1.0, não vai afetar em nada. Pelo menos para esse caso. Então, pronto. Configurado isso, a última coisa que falta é vir aqui nas configurações do compilador e adicionar na hora da lincagem OpenGL32 e, caso precise, tem alguns projetos que usam a Glue, aí a gente adiciona a Glue32. Ela, basicamente, tem algumas funções para facilitar configurações de OpenGL e outras coisas. Por exemplo, aqui em GLOrto existe a função equivalente que é GlueOrto2D. A diferença é só que ela pega os valores de X e de Y mas não tem os dois valores finais de Z. Ela já deixa isso pré-configurado. Então, eu particularmente, por enquanto, não vou usar a Glue, mas é bom deixar ali para quem já está deixando as configurações para todo o projeto de forma global aqui. E não precisa também incluir nada do OpenGL porque incluindo o FreeGlut, dentro dele ele já inclui as bibliotecas para o OpenGL que precisa. Então, só isso é suficiente para a gente configurar esse primeiro programa e começar a desenhar. Tá bom? Então, por hoje era só isso. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.